A nova série coreana da Netflix está quebrando barreiras, né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é o título mais assistido do Netflix Brasil, mas nesse vídeo a gente vai falar mais especificamente sobre os jogos da série. Vamos falar de todos eles e eu vou te explicar a melhor forma de vencer cada um daqueles Jogos Mortais para você, se você estivesse participando, quem sabe levar para casa o prêmio de 45 bilhões de Wons. Enquanto eu assistia Round 6, eu ficava pensando em como eu faria para vencer aqueles jogos, e enquanto eu estava assistindo, eu acabei bolando algumas estratégias. Se você, como eu, ficou pensando, poxa, será que eu participaria de um troço desse em um momento de desespero? Ou, sei lá, aparece uma oportunidade na sua vida de ganhar 45 bilhões de Wons, que em reais são aproximadamente 210 milhões de reais, passando por 6 jogos mortais, e você quer saber a melhor forma de passar por esses jogos com vida, esse aqui é o vídeo para você. Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer, o meu nome é Matheus, aqui no meu canal a gente fala bastante de séries e filmes, tem resumos, tem curiosidades, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram também, porque lá no Instagram eu meio que faço uma extensão do conteúdo que eu trago para cá, comentando Reels, curiosidades também. Tem biscoito? Tem biscoito, mas tem conteúdo também, então me segue lá. Mas primeiro de tudo, vamos lá, você está no desespero, precisando pagar uma conta, sei lá, uma pessoa vai te matar, se você não pagar uma quantia alta no dia seguinte, você vai para esse jogo. Mas, talvez você nem precisasse entrar no jogo mortal se você conseguisse vencer o comissário, aquela pessoa enviada para recrutar jogadores naquele jogo que ele te apresenta. Suponha que um rapaz te aborde no metrô e te ofereça 100 mil wonos, que é o equivalente mais ou menos a 500 reais, para cada vez que você o vencer em uma partida daquele jogo, de virar o papel. O nome desse jogo é Daki, é um jogo muito famoso na Coreia, inclusive que eu pesquisei para aprender a jogar, e eu, inclusive, achei um tutorial muito legal de como criar um, vou deixar esse tutorial aqui na descrição do vídeo, caso você queira fazer o seu próprio Daki para jogar com a sua família e treinar. Vai que aparece esse cara e você tem uma oportunidade boa de ganhar dinheiro. Eu fiz o meu Daki, fiz aqui antes de gravar esse vídeo, e eu treinei algumas vezes, e até que não foi ruim não, eu testei a estratégia que eu vou contar aqui nesse vídeo, e eu consegui bem. E pensem bem, são 500 reais para cada vez que você vence uma rodada. Se você venceu o cara lá, o comissário, 10 vezes, você já ganha 5 mil reais. Não é como se você ganhasse, sei lá, 210 milhões de reais do jogo mortal. É um valor menor, mas 5 mil já ajuda muita gente. Tem gente que morre por dívidas que são menores do que essa. Então, se você ganha 10 vezes, ganhou 5 mil, já te salva, já te safa muito. De novo, não é aquele valor exorbitante, mas pelo menos aqui você não está riscando sua vida. O máximo que você está riscando é alguns tapas na cara. Existe uma forma muito simples de vencer o DAC, que não está na força que você joga o papel, não está, sei lá, perdi o braço puxando toda a força do universo para jogar o papel. Não, isso não vai contar nada, porque no final, o que vai fazer você vencer o jogo é o jeito que você atira o seu DAC. Tudo está explicado na física. Para vencer o DAC, você precisa atirar o seu papel de uma forma que ele caia desse jeito em cima do papel de baixo. Ele tem que cair reto, com a barriga para baixo. Ele não pode cair inclinado, ele não pode cair assim. A ponta dele não pode cair no outro papel. Ele tem que cair exatamente dessa forma, bater assim no papel que está no chão. Se isso acontecer, nós vamos ter uma reação, que na física é chamada de momento linear. O impulso que você colocou nesse papel será transferido para o papel que está no chão, que irá reagir a esse impulso, e aí sim, esse papel irá subir. Não é garantia que ele vire, né? Se o papel que está no chão assim, ele pode subir, dar uma volta e cair da mesma face virada para o chão. Mas a garantia é pelo menos que o papel que vai estar no chão vai pular. Ou seja, suas chances de vencer o jogo aumentam exponencialmente. Mas suponha que para você vencer no DAC é muito pouco e que você precise mesmo dos 210 milhões de reais. Aí você vai ter que jogar apostando sua vida, aí não tem jeito. Aí você vai ter que entrar no Round 6, né? E o primeiro jogo que você vai participar é o Batatinha Frita 1, 2, 3. E a primeira dica para vencer é óbvia demais. Não corra. Você tem 5 minutos para atravessar aquele campo, então para que correr? O que você precisa ter em mente nesse jogo é que você precisa ter estabilidade ao parar para não perder o equilíbrio. Se você sai correndo, igual o primeiro jogador fez, quando a luz fica vermelha, quando você tiver que parar, você ainda vai estar cheio de impulso. Então você acaba meio que se desequilibrando e morre. Então, ande. O velhinho mostrou para a gente uma estratégia muito boa para vencer esse jogo, na verdade. Ele estava andando a passos largos e ele estava com as pernas bem separadas, bem abertas. Porque quando ele precisava parar, ele já ficava ali numa base boa para manter o equilíbrio. E a segunda dica que eu tenho para te dar é se afaste o máximo que você conseguir das pessoas. Esse é o primeiro jogo. É o jogo que tem mais gente. E também é o jogo que tem mais gente desesperada. Gente que corre, né? Que tentou correr para sair. Pessoas que, sei lá, às vezes tropeçam em você e esbarram em você. Pessoas que seguram no seu pé. E se uma pessoa esbarrar em você no momento errado, você vai acabar morrendo. Então a melhor forma de vencer nesse jogo é se afaste das pessoas. Então a melhor forma de ganhar é o seguinte. O jogo começou. Todo mundo vai andar em linha reta. Porque eles vão falar, não. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Mas você vai ser inteligente. Você não vai fazer isso. Você vai andar em diagonal. Porque andando em diagonal você se afasta das pessoas ali. Que vai estar todo mundo embolado no meio. E você ainda encosta na parede. Porque encostando na parede, você ainda tem mais um ponto de apoio para parar quando você precisar. Claro que se esconder atrás de uma pessoa, como vimos que algumas pessoas fizeram ali, também é uma boa estratégia. Porque, enfim, o robô fica mais difícil de te ver. Mas tem um problema. Se essa pessoa que está na frente de você, sei lá, se desequilibra, tropeça e cai para trás, essa pessoa te derruba. E aí acaba morrendo os dois. Em um jogo como esse, eu prefiro sobreviver às minhas custas do que tentar usar alguém como escudo ou, sei lá, ficar lá no meio da galera e acabar morrendo por conta da burrice de alguém. 56% dos jogadores morreram nesse jogo. Então é um jogo com uma alta taxa de mortalidade. Se afasta das pessoas, vai andando devagarzinho e segurando na parede que você chega lá. O segundo jogo é o jogo do biscoitinho lá. Essa também é uma brincadeira muito famosa na Coreia. É igual o Dyke, né? O jogo de atirar lá o papelzinho. Por isso que quando as pessoas começaram a abrir ali os seus spots, elas já começaram a fazer caras de sofrimento. porque elas já imaginavam qual era o jogo que elas teriam que participar. Vamos lá. Esses biscoitinhos são feitos com apenas dois ingredientes. Açúcar derretido e bicarbonato de sódio. Se vocês quiserem testar aí, sei lá, se um dia você for chamado para um jogo desse e quiser testar antes, eu vou deixar aqui na descrição também o tutorial que eu achei de como fazer essa receita. Tipo, é muito fácil, dá para você fazer, testar aí na sua casa e já ir preparado para um round 6 da vida. É óbvio que quanto mais partes tiver a figura, mais difícil vai ser destacar essa figura sem quebrar o biscoito. Então, a dica mais óbvia é escolha o triângulo. Porém, nesse momento, você ainda não sabe que jogo é. Antes do jogo começar, eles pedem para você escolher uma figura. E nesse momento, meu amigo, se você não tem ideia do que o jogo vai ser, se você não tem ideia de qual figura escolher, o que você precisa fazer é copiar as pessoas que parecem ser as mais confiantes. Quando é dada a ordem de escolher uma figura, a gente vê do alto duas pessoas irem direto para o triângulo antes dos outros jogadores sequer pensar qual figura escolher. Por que elas foram direto para o triângulo? Elas sabiam qual jogo era? Depois a gente descobriu que sim, né? Algumas pessoas sabiam qual era o jogo, o médico lá também. Mas a ideia é essa. Você segue as pessoas que parecem ser as mais confiantes. Nunca aceite a ideia idiota do seu colega de grupo de se dividir. Porque se dividindo, indo cada uma para uma figura, cada integrante do grupo vai ter um problema diferente. Então fica todo mundo com a mesma figura. Porque se uma pessoa conseguir resolver uma forma de destacar, ela passa a resposta para as outras e todo mundo acaba passando. Se dividindo, acaba ficando cada um por si. Então nunca ouçam esse babaca. E é claro que tem a tática mais simples de todas, né? O biscoito é feito de açúcar e açúcar derrete com saliva. Então, lamba. Lamba o biscoito até ele ficar fino o suficiente que você consegue destacar as outras partes e remover a figura. Esse acabou sendo o jogo mais fácil que o anterior. Esse, apenas 42% dos participantes morreram. No outro foi 56%. E aí, ok, passa esse jogo e no dormitório à noite as coisas viram uns jogos vorazes. Todo mundo querendo se matar para diminuir o número de competidores. Só que isso é burrice. Não mate ninguém. O jogo já foi feito para matar as pessoas. Você gastar o seu tempo, a sua energia e o seu sono para, sei lá, tentar matar os seus outros competidores. É burrice. Isso só aumenta as suas chances de morrer. As regras do jogo dizem que, após vencer os seis jogos, a pessoa que passar por todos os seis jogos vai levar todo aquele montante para casa. Então, imagina. Esse foi só o segundo jogo. Imagina se ali naquele dormitório todo mundo se mata e só resta uma pessoa. Essa única pessoa não venceu ainda. Ela precisa passar sozinha por mais quatro jogos. Ou seja, burra. Na prova dos vidros, por exemplo, se sobrasse apenas uma pessoa depois desse massacre na noite, ela não teria nem como vencer, porque não teria como alguém ir na frente dessa pessoa. Então, a melhor estratégia para a noite é encontre um grupo, proteja a sua base e o principal. Não mate ninguém. Vimos ali nos arquivos que o jogo só tem um vencedor por ano. Mas talvez isso aconteça justamente por conta do pensamento dos competidores de que quanto mais pessoas morrer, melhor. Isso não é verdade. Você não está competindo contra os seus competidores. Você está competindo contra o jogo. Você tem que passar pelo jogo. Vamos tirar como exemplo a última fase. Na última fase só tinham dois competidores. Mas suponha que chegaram dez na última fase. Então, o jogo da Lula seria dividido em dois times. Igual a gente viu lá no comecinho do primeiro episódio. E aí, suponha, né? Fica cinco para cada lado. O time do ataque vence. Então, esses cinco que estão na defesa morrem e os cinco atacantes venceriam. Os cinco atacantes passariam por todos os seis jogos. E aí, o prêmio, muito provavelmente, seria dividido para cada um deles. O dinheiro seria dividido em cinco. E mesmo que você não ganhe sozinho 210 milhões, você ganhar mais ou menos 40 milhões. Não está bom, não? E isso tendo uma chance muito maior de sobreviver? Então, sejamos espertos. Vamos jogar o jogo com estratégia e não mate ninguém. E chegamos ao terceiro jogo. E esse jogo foi pensado para matar metade dos participantes. Eles dividiram a galera ali restante em oito grupos, onde apenas quatro grupos passariam para a próxima etapa. Está vendo? O jogo tem uma maneira própria de matar os jogadores. Então, você não precisa fazer o trabalho do jogo, sabe? Você está facilitando demais para eles. Guarde a sua energia, guarde o seu tempo e foque apenas na competição. Eles pedem para se dividir em grupos e nessa etapa que o jogo é o cabo de guerra, você ficar com pessoas mais fortes pode te trazer uma vantagem. Mas antes de você saber que era o cabo de guerra, você tem que se dividir em grupos. Então, você ainda não sabe qual jogo que é. Então, nesse caso, eu apostaria pela diversidade, porque isso pode ser uma boa estratégia. Então, sei lá, vai que é um jogo que pede força, mas também que pede equilíbrio, que pede agilidade, um monte de armário no seu grupo, eles só serão bons na etapa de força e no resto. Mas, beleza, suponha que você pensou bem. Você apostou na adversidade, mas chegou na hora e você deu azar. Era um jogo de força, era o cabo de guerra. Como vencer? Trapassei. É, infelizmente, é isso. Trapassei. É um jogo de vida ou morte. Nós não podemos ser completamente honestos. É sua vida que está ali em jogo, sabe? Na outra etapa do doce, a menina estava com o isqueiro. Ela trapaceou e ela ganhou. O outro, na etapa do doce também, ele já sabia qual jogo que era, porque a menina contou para ele que estava derretendo açúcar. Então, isso. Sua vida está ali, você precisa salvar a sua vida. Não tem escapatória? Roube. Então, o cabo de guerra, eu pesquisei e descobri que era um esporte que fazia parte, inclusive, das Olimpíadas. Então, um esporte olímpico, né? É um esporte que tem muitas regras, tem juízes assistindo. Só que aquele jogo ali é um jogo que não tem muitas regras. Então, para vencer o cabo de guerra, você precisa conhecer todas as regras e, simplesmente, quebrá-las. Claro que a dica do senhorzinho foi ótima. Coloque mais forte atrás, separe, alterne, jogue a barriga para cima para você segurar e prender a sua posição por 10 segundos. Isso foi muito bom, foi uma estratégia muito boa. E assistindo competições oficiais de cabo de guerra, você vai ver que os grupos fazem exatamente isso. Isso significa que esse senhorzinho conhece muito bem essa competição. Contudo, uma das piores coisas no cabo de guerra é você tentar puxar a corda com a mão, né? A corda machucar sua mão, ou a fricção não fazer você usar o seu peso corporal completo. Então, a dica que eu dou é não tente puxar a corda assim, isso não está com nada. Então, você vai segurar a corda, vai travar a corda assim no seu corpo e você vai tentar puxar o oponente com o seu peso corporal. Então, é isso. Use os braços para travar a corda no seu corpo. Coloque aqui embaixo do braço, segura a corda assim mesmo. Ninguém falou que você não podia colocar a corda aqui. Ou então, passa a corda por trás do seu corpo, amarre ela, segure e, em vez de puxar com o braço, você anda devagar para trás. Você andando para trás, você acaba tirando o território do grupo adversário. E aí, você vai acabar vencendo. O quarto jogo é um jogo sem regras. Eles te dividem em duplas e dão 10 bolinhas de gude para cada um dos integrantes. E a regra é, você precisa tirar as bolinhas do seu adversário sem usar de violência, mas da forma como você escolher tirar as bolas, vale. Eu jogava muito no triângulo, né? Bolinha de gude quando eu era criança. Mas se você tem algum truque, se você é bom em algum jogo, você use seus truques. É isso. Vai pelos seus truques. Se você for bom no jogo da velha, por exemplo, tem gente que é expert, né? Que ganha todas as partidas de jogo da velha. Então, você meio que envolve o seu oponente, aposta todas as bolas, faz um desenho do jogo na velha no chão, vença e pega as bolas dele. E você pode sempre roubar as bolas do seu parceiro também. Esse jogo é um jogo que não tem regras. A única regra é que você não pode usar a violência. Quando o Sun Wu tentou usar a violência, o cara botou a arma na cabeça dele. Agora, se você não usar a violência, tudo o que você fizer é válido. Então, você pode fazer igual ao Sun Wu ou você pode fazer de uma outra forma, né? Coloca todas as bolas no chão, peça para o parceiro se afastar, que você vai atirar a sua bola, a sua vez. Aí você chega perto, cata todas as bolas e guarda. Pronto, as bolas estão com você. Você vai vencer. É uma outra maneira de vencer. Então é isso. Você só precisa achar um jeito de tomar as bolas do adversário usando um truque ou um jogo que você seja muito bom ou trapaceando novamente. O quinto jogo é o jogo da ponte de vidro. Nesse momento, só restam 16 participantes e aí eles precisam passar pela ponte. Mas antes, eles vão para uma sala onde eles precisam escolher o número de 1 a 16. E a dica óbvia aqui é nunca vá para as extremidades. Foi dito que o número era a ordem que a pessoa iria jogar. Então, tente sempre ficar no meio. Esse é um jogo que trabalha muito com as probabilidades. Então, se você escolheu um número de 1 a 8, as suas chances de morrer são bem altas. É uma morte quase certa. Mas se você pega os números de 8 até 16, as chances de sobreviver são muito altas. E como antes você não sabe qual é o jogo que você está participando, você já começa o jogo com 50% de chance de ser bem-sucedido. São 18 blocos de vidro e a cada rodada a pessoa tem 50% de chance de sobreviver. Se você for o primeiro jogador, você morreu, sabe? É uma morte quase certa. Porque a probabilidade de você chegar até o final e não cair é de 0,003%. Impossível. Mas se você estiver entre os últimos, as chances são as melhores. Por exemplo, se o seu número é o número 10, as chances de você já conseguir passar por todos os vidros sem precisar apostar em nenhum já são altas. Por exemplo, o primeiro jogador lá, ele jogou, acertou o primeiro vidro e errou o segundo. Morreu, beleza. Mas a segunda jogadora já vai saber exatamente duas casas que ela não deve ir. Ela vai saber a primeira. A segunda, que o cara morreu, ela já vai saber qual é também. E ela só vai começar a apostar a partir do terceiro bloco de vidro. E ela é a segunda jogadora ainda. Então, se ela errar direto no terceiro bloco de vidro, o terceiro jogador já vai saber onde ir até a quarta casa, pelo menos. Se cada jogador acertar um e errar um, igual o primeiro jogador fez, serão precisos nove pessoas apenas. Apenas nove mortes para que, do décimo ao décimo sexto, todo mundo já saiba exatamente para onde ir, sem precisar arriscar um palpite sequer. Sendo que teve um jogador que acertou três antes de morrer. Então, assim, as chances para quem está no fundo são muito altas. Esse jogo é um jogo que não tem muita estratégia. Você apenas tem que prestar atenção. E, se você der a sorte de pegar um dos últimos números, você está tranquilo. Se você pegar um número de dez para cima, suas chances de sobreviver são altíssimas, quase certas. Se você pegar um oito, oito, nove, você ainda tem muitas chances de sobreviver. Agora, abaixo do oito, é uma morte quase certa. E o último jogo da competição é o jogo da Lula. O jogo que você escolhe jogar ou no ataque ou na defesa. E aqui a dica é muito simples. Jogue sempre pela defesa. A defesa tem a vantagem de utilizar as duas pernas o tempo todo. O ataque só consegue utilizar as duas pernas se eles enganam a defesa e conseguem chegar até uma parte superior da Lula, entre o vão. E chegar nessa parte já é muito difícil. Então, se você está na defesa, você já tem uma vantagem. Você está com os dois pés. E é só você ficar atento que você consegue impedir o ataque divino pulando igual o saci de conseguir chegar lá. Sem falar que, para a defesa vencer o jogo, a defesa pode ou jogar o ataque para fora das linhas ou impedir o ataque de chegar no triângulo durante o tempo da partida. Agora, para o ataque vencer, o ataque precisa chegar no triângulo. Ou seja, a defesa tem mais chances de vencer o jogo do que o ataque. O João escolheu o ataque porque ele estava acostumado a jogar como atacante na sua infância e porque também não é como se ele pensasse muito bem antes de agir. Teve um momento ali, durante a partida, que ele entrou em uma luta corpo a corpo com o São Lu no chão. O São Lu estava caído, já deitado no chão, e ele estava ali lutando quando tudo que ele precisava fazer era se levantar e sair correndo até o triângulo. Então, não é o cara que pensa demais, né? Mas a dica é essa que eu te dou. Se você precisar participar do jogo da Lula, escolha sempre a defesa. Então é isso. Espero que tenha dado para te ajudar um pouquinho com essas dicas. Se você um dia for convidado a participar de um jogo desse, se você aceitar, você já tem mais chances de chegar até a final do que os seus outros competidores. Mas lembre-se, não mate ninguém. Você está jogando contra o jogo e não contra os outros participantes. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se não está inscrito, me segue no Instagram, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostaram de Round 6 também. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.